Segunda-feira de tarde Ai, ai, eu fui sentado na proa Lá no porto da Zará, que eu rio lá Desagudo, vou entrando na vaçã Água pesada recua, eu jogo a tarrafa na Ai, ai, eu tiro a fecha, a gente sua No lugar que não dá nada, a gente giza com o sol Deixo meu arzol de espéu, onde o peixe grande a rua Eu vou falar, leve o anjo Ai, ai, quando o pastor desce a rua O vento forte do sol vem deitando, mas tá bom As garçada meia-fó, pra descer lá na lagoa Ela vem de manhã cedo Ai, ai, quando é de tarde ela voa Sou violeiro e piranheiro E só canto em modas Todas modas que eu em pé Quem escuta não inclua Estando com meu companheiro Ai, ai, garanta minha coroa O motivo que eu me engano Eu vou falar, hogy me engano, eu roubo Aliás, garante minha coroa As garante que você fala Eu vou falar, lembrando aqui Que ela é irresponsável Ai, taxa, siçá Deixa eu arreglar R peppers Começa Vamos ver Bem Que ela é Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver ив